A modelo e apresentadora Carla Prata registrou um boletim de ocorrência depois de receber uma ameaça pela internet. Ela ficou famosa por ser dançarina do Faustão e também por ter participado da nossa fazenda. O caso foi registrado, atenção Brasil, daqui a pouco novas informações sobre o caso do Marcos. Mas agora, destaque para as ameaças feitas, a nossa querida modelo, uma das moças mais bonitas do país, seguramente a Carla Prata. A delegacia de repressão aos crimes de informática e a delegada do caso disseram que vão averiguar e tomar todas as medidas cabíveis. Veja comigo a reportagem, Brasil. A ameaça chegou por e-mail. Uma mensagem de quatro páginas enviada durante a madrugada. A modelo e apresentadora Carla Prata ficou assustada quando leu. Eu fiquei assim, estagnada, porque eu não esperava receber aquilo e foi de madrugada. Então, assim, eu só abri no domingo e liguei para uma amiga minha que trabalha na delegacia. Ela falou, Carla, você vai ter que denunciar. Ele está te ameaçando antes que aconteça algo de pior. Na carta, o homem mistura referências a Deus a pecados. Neste outro trecho, ele sobe o tom e ordena. Mude antes que seja tarde demais, pois está se aproximando o grande sofrimento. Agora depende de você. Carla Prata, de 36 anos, participou da oitava edição do reality show A Fazenda, da Record TV. Durante o programa, a modelo ganhou amigos e conquistou muitos fãs pelo país. Carla acredita que o autor da mensagem ameaçadora seja um seguidor de uma rede social. Na conta, ela tem mais de 240 mil fãs. Fica difícil porque a gente trabalha com a imagem, eu sou uma pessoa pública, tem que ter alguma coisa de contato para que uma pessoa fale com a gente, sabe? E eu acho que nesse caso foi até bom eu ler o e-mail, porque de repente uma outra pessoa lendo vai falar assim, Ah, não tem, não tem, é assim, é um doido, maluco, mas assim, quando você pega alguns trechos dele falando que o meu sofrimento está se aproximando, isso daí é preocupante, né? Com medo, Carla Prata decidiu procurar a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. O que diferencia esse caso de outras ameaças feitas pela internet é que o autor se identificou no e-mail. O homem tem até um perfil em uma rede social de compartilhamento de vídeos. A mãe de Carla é psicóloga e não teve dúvidas. O remetente está em surto e precisa de ajuda. Para mim, eu estou diante de uma pessoa que precisa de cuidados médicos. Essa pessoa alucinou, né? Isso para mim é uma alucinação. Eu pesquisei um pouco mais no YouTube, ele tem um canal no YouTube, onde ele faz algumas colocações alucinatórias. A polícia vai agora tentar localizar o autor da mensagem. Acho que eu tenho que denunciar sim, para que ele venha a responder, para que a família dele saiba com quem estão lidando. De repente a família não sabe, pode ser que a família saiba e queira fechar os olhos, mas assim, se a família não souber, vai saber agora, se tiver família no caso. Mas é bizarro, por que uma pessoa faz isso? Eu não consigo entender, sabe?